Olá, hoje vamos te ensinar como gravar suas chamadas de voz entre você e seus amigos no Discord usando o Bot Craig. Para adicionar o Craig ao seu Discord, vamos precisar acessar o site do bot. Então, pesquise no seu navegador CraigBot e clique no primeiro site que vai aparecer disponível. O site se chama CraigRecord. Então, após entrar no site, se quiser adicionar o Craig, você precisa convidar o bot para o seu servidor do Discord. Então, clique na opção de convidar e selecione o servidor que você vai adicionar ele. Então, é só autorizar a sua entrada que ele será adicionado. Sobre o Craig, ele é um bot gravador de canais de voz para o Discord, podendo fazer gravação de áudio em multi-canal. Isso significa que quando o Craig grava o seu canal de voz no Discord, você recebe um arquivo para baixar de áudio diferente para cada pessoa que está conversando durante a chamada. Ou, se preferir, pode baixar o arquivo com todas as vozes em uma só faixa de áudio. Para usar o bot, existem alguns comandos básicos que você vai precisar usar no seu chat, enquanto você estiver durante uma chamada de voz. Como por exemplo, entrar, barra join, fará com que o Craig entre no seu canal de voz e comece a gravar. Barra div, fará com que o Craig termine a gravação e saia do canal de voz. Você também pode escolher um canal específico para ele gravar. Por exemplo, para gravar o canal geral, use o comando barra join channel geral e use o comando barra live channel geral para ele sair desse canal. Após iniciar as gravações com o bot, o Craig te enviará no privado o link com as gravações e, para baixar, acesse o link de download. Acessando o link, vai abrir uma nova aba em seu navegador, com vários tipos de formatos de áudio para você baixar. Você pode escolher se vai querer baixar todos os áudios em uma única faixa, ou se vai baixar o áudio separado de cada um de seus amigos. O formato que recomendo vocês baixarem são WAV ou FLAC, por não perderem a qualidade do áudio. Mas caso não consigam reproduzir o áudio com nenhum dos dois formatos, existem vários outros formatos de áudio que você pode estar baixando. Caso você baixe no formato FLAC, ele vai disponibilizar o download direto, mas vai precisar de um aplicativo ou um programa que descompacta arquivos zip. Mas se você baixar pelo arquivo WAV, o site vai te dar um aviso de que pode acabar acontecendo alguns problemas no áudio gravado. Caso baixe e note algum problema na gravação, tente baixar em outro formato. Então é só apertar em eu compreendo e continuar para assumir esse aviso. Pode ser que acabe aparecendo uma permissão para o uso do Google Drive, mas é só permitir aceitar tudo para começar o download de seu áudio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E caso queira saber mais informações sobre o Discord, acesse essa playlist.